Ataque, né? Mudou o lado, quem tá perguntando mudou o lado. Teve só dois pontos de ataque, a DevCM vai tentar fazer o terceiro do jogo. Mudou o lado, é um pra um. Caramba, é literalmente a batida de pênalti mesmo, né, que ela se encontrou. Cara, é muito difícil, velho. Mas é aquilo, né? Na verdade, eu acho que a Faze tá psicológico abalado de não ter conseguido fechar e tomar a virada. Ó, que isso caiu. Conseguiu, a Faze já matou o primeiro. É a batida de pênaltis alternadas, né? Só que o problema é que cada batida dura quatro minutos, né? Três, quatro minutos, né? Nossa, botou a cabeça! Botou a cabeça onde não devia. Não precisava, mas já defende ali o hand. Tá. Ó. Tá só de olho. Vai pegar, não vai pegar. Caiu! Três, quatro. Ainda tá, né, incapacitado ali, imobilizado, inadimplente. Só que ele tá lá no segundo andar, não volta mais. Tá todo mundo embaixo, pô. Não volta mais. Três, três. Acabou, é 3x1, cadê? 3x1, é 3x1? Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Tá plantando, cadê? Tá pra ele voltar. Meu Deus, acabou! A W7 Máquina é campeã de virada no primeiro Invitational do Brasil. Tava tomando 6x1. Eu vesti essa bandeira ali, eu vesti essa bandeira ali, eu vesti essa bandeira ali, chupa. Não deu bandeira pra nós, não deu bandeira pra nós. Tá aí, ó. A organização brasileira aí, ó, que acreditou no Ziquinha e no Zicão. Tá aí, tá aí. Contra tudo e contra todos, Nia. Olha, uma organização brasileira é campeã do Invitational no Brasil. Olha, tá aí, histórico. É, legal. Olha, que jogo, né? Caramba, velho. Aoscritos já é campeão, velho. No último campeonato dessa line pela W7 M. No último, acabou. Quem vai levar? Quem vai levar? Hoje, nas dependências do ginásio, vimos com maletas. Jaime. Lutz. Serol. Serol. Nobru. Nobru. É, quem mais? Coringa tava aí. Shaolin. Vai lá pra onde? Ué, com maletas pelo estádio, Nia. Vimos andando aí por todos os lados. Quem vai levar essa line-up da W7 M? Olha o que os caras fizeram com a W7 M. Eles ganharam os dois Major do ano passado e o Invo. Zeraram e foram embora. Foram embora. Foram embora. Falaram, o trabalho aqui tá feito. Vai querer, mas o quê? Olha aí. Olha aí. E ó, vai cumprimentar o irmão. 400 mil pessoas assistindo, mandaram aí mais. Mais de 400 mil pessoas. Olha aí. Toda a produção vai cumprimentar o irmão Gênesis aí, né? Tá aí, velho. Eles sabiam, Eliminha. Eles tinham... Não tinham a soberba. Não tinham... Olha aí, que bonito. Mas tinha o povo, né? Olha aí, ó. Os irmãos Gênesis aí, ó. Tem que respeitar, rapaziada. O sonho de um é o sonho do outro. Às vezes você precisa ser um vilão na história de alguém pra poder ser o herói da sua própria história, né? Mas isso não impede que até sendo um vilão você seja um vilão digno. Tá aí, né, Eliminha? Olha. Que loucura, velho. Cara, que em todos os... Que loucura. Os recheios ali, né? Não dá pra levar essa marretada sozinho, não, Eliminha. É. Onde você pegaria nessa marreta ali, Eliminha? Na cabeça ou na haste? Na haste. Na cabeça, não dá, né? Ah. Vai sobrar essa cabeça pra alguém, velho. Esse é o seu momento. Onde é ele? Tem um jeito de me desligar. Esse momento aí, ó. Os irmãos ainda ali, ó. Cadê o Neide? É duro, velho. Tá faltando um aqui, né? Tá faltando um, mas tá ali, né? Consolando o irmão. Campeão do mundo, consolando o seu irmão gêmeo, vice-campeão do mundo. E tá aí, né? Um momento maravilhoso, né? Olha. Com o seu irmão, mostrando o respeito. E agora é o seu tempo. O que você tem feito aqui, é inútil. Eles entram pra história. O troféu é de vocês. A marreta, é bom de levantar a marreta. O que você tem feito aqui, é o Sexto Invitational 2024, campeão do Sexto Invitational, W7M. Que loucura. O que você tem feito aqui, é o Sexto Invitational 2024? O que você tem feito aqui no vídeo? Olha, cara, que evento legal, velho, inesquecível, velho, quem assistiu hoje aí na Tribuneira vai guardar, a gente avisou, o resto da vida, isso aí, minha, vai dar mais confiança pra nós no futuro, você tá aí, ó, tomando 6x1 na final, os caras arredaram, não arredaram? Não, e era, eu acredito, os caras foram até o final, velho, até o final, envolto a bandeira da organização, tá aí, velho, olha, ali, box, come here, come here.